Na UPA de Divinópolis, a espera por atendimento pode levar horas e dependendo do caso, se o paciente precisar de transferência, a dificuldade é ainda maior. Seu Lázaro, de 65 anos, desde semana passada, aguarda por uma vaga em hospital com hemodiálise, mesmo que em outra cidade. Minha preferência é a cidade que eu estou, porque eu tenho um apoio da minha família, mas não tendo essa vaga aqui, eu vou para outra cidade, porque eu tenho a minha prioridade, a vida e a saúde dele. Aonde tiver chance, a gente tem que correr atrás. A última coisa que a gente tem que fazer é frouxar. Então, nós estamos atrás. Nunca desisto. De acordo com a direção da UPA, pacientes que precisam ser internados são cadastrados pela Central de Regulação do SUS Fácil, mas muitos recusam transferência quando a vaga é em algum hospital de outra cidade. Essas cidades, na maioria das vezes, são Santo Antônio do Amparo, Lagoa da Prata, Santo Antônio do Monte, que tem unidade de terapia intensiva também. Familiares não querem ir, por quê? Por causa de logística, porque não tem condições de se manterem fora da cidade. E querem ir, inclusivamente, para o Hospital São João de Deus. Na unidade de pronto atendimento, são 40 leitos de enfermaria e outros 6 de estabilização de emergências. Praticamente todos estão ocupados. E com as recusas de transferência, a direção não consegue liberar vagas para novos pacientes. Na UPA de Divinópolis, só no mês passado, foram 23 casos de pacientes que recusaram transferência para leitos de enfermaria ou UTI em hospitais de outras cidades. Uma situação preocupante que sobrecarrega o sistema de saúde e não acontece apenas aqui. A direção da UPA afirma que a unidade chegou a ter mais de 60 pacientes na fila de transferência. E mesmo após a espera, muitas famílias não aceitam vagas em outras cidades. A gente teve caso extremo de uma pessoa recusar 6 vezes leito. Então, em suma, além dela estar se prejudicando recusando esse leito, ela tirou vaga de 6 pessoas fazendo essa recusa. Então é um caso atípico, entre outros, mas a gente tem pacientes aí que recusam duas vezes. De acordo com a Superintendência Regional de Saúde, a mesma situação acontece em várias outras cidades. Já houve, inclusive, casos de pacientes que morreram à espera de vaga depois de recusar transferência. Nós conseguimos a melhor vaga para aquele paciente. O atendimento de saúde daquele paciente, ele vai ser cumprido naquele momento. Quando o paciente se recusa, ele atrasa o próprio atendimento e também impede que outras pessoas sejam tratadas. Porque a nossa fila está muito grande.